Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Iceberg das Teorias da Conspiração É do canal Euip, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações Eu acho esse título particularmente interessante porque era uma das coisas que eu pesquisava muito há um tempão atrás Foi até sugerido pra um dos membros aqui do canal, se você quiser ser membro é só clicar na parte de seja membro aqui embaixo, tá? Mas, cara, eu já gostei desse título como eu havia falado porque era uma das coisas que eu pesquisava bastante E, bom, eu tô curioso pra saber o que ele estará colocando nesse Iceberg aqui, quais tipos de conspirações ele estará colocando Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre Já diz nos comentários se vocês curtem esse tipo de vídeo e também se vocês estão curtindo o canal do Euip, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! E, haters, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! É verdade! Hum... 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 Bom, essa teoria é bem auto-explicativa, existem pessoas que acreditam que a terra não é do formato como é nos ensinado na escola, e sim que ela é plana, um disco voador, basicamente Essa teoria já foi desmistificada várias vezes por várias pessoas diferentes, mas ainda tem pessoas que continuam acreditando Ela tá na camada da superfície por ser bem manjada já É, cara, assim, essa parada de terra plana é uma das coisas que, às vezes, tava tendo discussão, entre aspas, no grupo que eu tenho do WhatsApp E a galera, às vezes, fica meio que falando de zoeira, tem outros que parecem que falam meio sério, tá ligado? E muitas das vezes eram falados sobre o Xandão, o Super Xandão aí Eu gosto dos vídeos do cara, inclusive, as lives que ele faz e tal, de vez em quando eu dou uma olhada Essa parada da terra plana aí é meio que zoada, às vezes eu acho até que é um personagem que ele interpreta nessa parte Mas enfim, pode ser que não, sei lá, também respeito as pessoas que acreditam Assim, eu não posso dizer pra vocês com base científica, tá? Porque eu não sou cientista, eu também não parei pra pesquisar aqui direitinho Mas eu sou dos que acreditam que, de fato, a terra não é plana, que ela é esférica, tá ligado? E, enfim, tem até uma parte na Bíblia que fala que, eu esqueci agora, onde tá escrito, não sei se é Isaías, sei lá Que fala que Deus, ele está, o clome de Deus está no globo terrestre, alguma coisa assim Eu não sei explicar direitinho, tá? Porque eu não tenho aqui a palavra de cabeça, talvez eu coloque o trecho aí Mas tem gente que pega esse trecho, assim também como pegam outros trechos da Bíblia também Pra provar que a terra é plana, tá ligado? Como se a Bíblia estivesse em contradição, eu sei que não é o caso É coisa de interpretação mesmo, tá ligado? Mas, mano, cada um que sou cada um, mano É como eu já falei várias vezes, eu, por mim, vou ser sincero pra vocês Eu sou, nesse caso, igual o Kiko, mano Podia ser, a terra podia ser quadrada, tá ligado? Ao invés de ser esférica, podia ser de pizza, podia ser triângulo Mano, eu só quero viver aqui, só isso, tá ligado? Não importa qual o formato que é Eu acredito que seja esférica Ah, qual prova que você tem? Não tem como te provar Não tenho prova científica Eu não fui até o espaço pra poder falar pra vocês se é esférico ou não Eu não dei a volta ao mundo pra dizer se é ou não, tá ligado? Vai dar interpretação de cada um de vocês Multiverso Ih, rapaz, essa é outra coisa também que eu ouvi pra caraca Multiverso já foi abordado em filmes, jogos e séries E a ideia de ter um universo completamente paralelo ao nosso Que algumas coisas se assemelham Que possa ter até alguns clones nosso É muito da hora Em todos esses filmes, séries e jogos O multiverso aconteceu, até porque é ficção Mas na vida real, vários estudos já aconteceram E nenhum deles, de fato, provou que o multiverso existe Algumas coisas foram coletadas Mas nada realmente concreto que prove que o multiverso é real Exatamente Isso é outra coisa que eu pensava demais, cara, na época Eu falava, pô, será que existe outros lugares Outros universos Eu não pensava exatamente a palavra universos, tá ligado? Porque era uma coisa, assim, muito surreal pra mim ainda Na época que eu pensava isso Mas eu pensava isso, tipo, numa realidade Alguma coisa assim Não era essa palavra que a gente usa hoje, tipo, multiversos Uma coisa mais moderna, tá ligado? Que a gente fala hoje Mas eu pensava nisso também É tipo, pô, em outra dimensão, em outro lugar Tipo, existe outro de nós Mas só que fazendo coisas diferentes De repente, num outro universo, né? Botando com essas palavras de hoje Eu sou mais bem sucedido Sei lá, meu irmão De fato, os filmes, eles meio que fazem a gente viajar Mais ainda nessa teoria, tá ligado? Eu não acredito nisso, tá? Mas tem uma coisa, assim, que eu acho super interessante Sobre o universo Que eu já ouvi várias vezes Na verdade, eu li, né? Sobre isso Sobre a questão De quantas galáxias existem Eu fico pasmo Com a quantidade de galáxias Que existem, tá ligado? Que a última vez que eu vi Tava em papo de 2 bilhões De galáxias dentro do universo Isso do que foi alcançado Outra coisa também Que é muito discutido Que é controverso Que tem muita gente que não acredita, tá ligado? Que fala Ah, mas como é que existe isso? Não sei o que Como é que conseguiu ver isso? Enfim Eu fico pasmo com essa informação Às vezes é até surreal De fato de acreditar Mas cada um com seu cada um novamente OVNIs Ih, rapaz Desde que mundo é mundo Sempre teve alguém pra dizer Putz, eu vou comentar muito nesse vídeo Meu Deus Que viu algo estranho voando pelo céu Objetos voadores não identificados Visitam a Terra há bastante tempo A gente só não sabe exatamente O que eles são Se são alienígenas Se são o exército dos Estados Unidos Se o exército da Rússia Provavelmente a única pessoa Que tem a resposta Pra essas coisas São os líderes mundiais Com a NASA Outra parada também Que eu sempre parei pra pensar Gente Deixa nos comentários A opinião de vocês Eu não vou ficar tentando Eu vou tentar não me alongar tanto, tá? Mas deixa a opinião A opinião de vocês Nos comentários, tá? É... Tem pessoas que conhecem Que também não acreditam Nessa questão de extraterrestres Eu, tipo, já sou do pensamento Do seguinte É como eu falei agora há pouco Sobre as diversas galáxias Que existem Eu meio que ainda penso assim Cara, como é que pode existir Se é que existe mesmo Tanta galáxia assim É como eu falei pra vocês É um pensamento bem surreal Mas vamos supor que exista De fato tantas galáxias assim Eu não acredito que só aqui No planeta Terra Que tem a vida, tipo Igual a gente inteligente Tá ligado? Eu posso tá super errado E eu não me aprofundo Nessas coisas, tá? Porque senão eu fico doido E eu tenho certeza Que eu vou ser refutado Porque eu não vou Correr atrás dessa informação Porque isso daí Pra mim é irrelevante Mas às vezes Vem um pensamento O que vocês acham? Deixem nos comentários Illuminati Ih, rapaz Os Illuminati Se trata de um grupo secreto Que busca a criação E execução da nova ordem mundial Pra assim dominar o mundo Em todas as suas áreas Através de influências Políticas, econômicas e sociais Os Illuminati Já aparecem em diversos locais Da mídia Seria uma piada Sobre ou já está acontecendo? É outra parada também Que eu já ouvi Tinha um pastor Né? Entre aspas Que falava muito Sobre essa questão de Teoria da conspiração Né? E falava muito Dos Illuminati O cara era feio Em falar nisso Ele falava Todo o vídeo dele Praticamente em Illuminati No vídeo dele Tá ligado? Ele sempre falava Que era 13 famílias Que estão no poder No mundo todo Que eles detêm A maior parte Tipo 90% Vamos botar assim Botando em números Pra ficar mais fácil de entender 90% de tudo que existe No mundo é deles E os 10% Fica pra o mundo todo Dividir É basicamente isso É uma loucura Tá ligado? É outra coisa assim Tipo que Mano É surreal Mas Não duvido Pode ser que de fato exista Pode ser que não exista Sei lá Mas eu sei que tem As Elixas Isso daí eu tenho certeza Assim como vocês sabem Que existe Tá ligado? Aqueles que né Dá bufunfa Mas se tem de fato Essas três famílias Essas pessoas aí Que tem tanto esse poder Sei lá Chega a ser meio surreal Pensar nisso Fala ali se a rainha Elizabeth morreu né F gente F pra L Que Deus a tenha Hollywood já nos mostrou Que o Triângulo das Bermudas É um local bastante perigoso Vários desaparecimentos De embarcações E aviões Acontecem naquela área Todos os anos E tem várias teorias Sobre criaturas marítimas Aliens E até coisas sobrenaturais Que possam viver por lá Os diversos estudos Feitos sobre aquele local Apenas apontam Que o Triângulo das Bermudas Tem mudanças climáticas violentas E também desaparecimentos De navios e aviões Acontecem em todo lugar Pô Esse é do Triângulo Mano Nossa Bicho Eu tô falando pra vocês Que eu vou falar Muito desse vídeo É tudo isso que eu via Cara Eu via muito Dessas paradas E o Triângulo das Bermudas Pra mim Até hoje É uma incógnita Porque você vai Num lugar que tem Aqui no próprio Planeta Terra Que não é Conseguiu Não consegue explicar Os fenômenos Que acontecem ali Tá ligado Os desaparecimentos Os fenômenos Que acontecem ali De Sei lá De campo magnético Sei lá Tu chega perto ali Os bagulhos Começam a parar De funcionar Mano É um negócio surreal Que já tá aqui No planeta Terra Tá ligado E as pessoas Não conseguem Explicar Igual o fundo Do oceano É uma coisa Que você Tipo Nunca vai ouvir Todo mundo falando Ah a gente conhece Todas as criaturas Do mar Não A gente pode até De repente falar Que conhece Todas as criaturas Da Terra E do ar Mas do mar Mas do mar Mano É outra coisa Que eu Ouvia também E até hoje Também não tem Explicação Tá ligado Parece que não tem Nada que nos possibilite De chegar lá Até o final Pra ver exatamente O que tem lá O que tem lá O que tem lá Águas rasas Reptilianos Isso daí eu ouvia Mas mais ou menos Vamos na profissão Reptilianos Seriam seres avançados Reptilianos Que se infiltram Na nossa sociedade Que supostamente Vivem entre nós Na intenção De dominar o mundo E ser a raça acima A teoria afirma Que os reptilianos Se desfartam como humanos Escondendo sua real forma E ocupando carros importantes Pra pegar nessa confiança Pro plano maior Mano O Marcos do Quebec Parece que ele É de outro planeta mesmo Cruzes Essa teoria afirma Que os aliens Já visitaram A Terra há milhares de anos E que auxiliaram Na construção Das pirâmides do Egito Isso porque Outra coisa que eu me ouvi É verdade É verdade É verdade Top zero Vamos lá Dragões Existem várias teorias Sobre ossos e dragões Encontrados ao redor do mundo Porém vou me focar Em uma delas Que é a chinesa Existe um grupo De trabalhadores Que vivem a vida Escavando supostos Ossos de dragões E os vendendo Pra boticários chineses A teoria afirma Que eles acreditam Que os ossos de dragões Têm propriedades curativas Podendo curar Podendo curar dores físicas Podendo curar dores físicas Mentais e espirituais Sobre essa teoria Eu não encontrei Nenhum estudo Que afirma Que esses tal Ossos de dragões Têm propriedades curativas Mas e tu Acredita nisso aí? Nem um pouco Até porque dragão É uma figura Bíblica E tem uma É... É meio que Que joga logo Pro lado do diabo Tá ligado? Enfim O Polibius entrou em circulação Em 1981 Os donos de arcades Começaram a receber Reclamações de pais Dizendo que seus filhos Logo após jogar Polibius Estavam tendo convulsões Náuseas Tristeza profunda E até mesmo Tentando se matar O Polibius se tornou um medo Dentre os players Que ainda não jogaram Com medo de testar o novo game A teoria afirma também Que o arcade recebia visitas Para a manutenção Do fabricante do game Diariamente Era um homem de preto Que abriu o modo Desenvolvedor da máquina Mexindo as configurações E iam embora E uma dessas visitas Um casal notou Que acidentalmente Eles esqueceram o menu aberto E foram lá verificar Eles afirmaram Que leram coisas como Cimate Pesadelo Insônia E depresão O arcade já foi citado Em vários locais E o que era um medo Generalizado Se tornou uma teoria Discutida até hoje Mano Eu só não sabia não Águas profundas Red rooms Salas vermelhas As red rooms Ou salas vermelhas São salas da dark web Onde aconteceria Uma transmissão De uma tortura real O que originou Essa teoria É uma história De que um grupo Da dark web Supostamente Sequestreu o terror Para fazer uma transmissão Porém Ela teria sido cortada Pouco depois de começar O que deixou Todos que estavam assistindo Se perguntando Se ia realmente Acontecer uma tortura Até hoje Existem vários links Que prometem uma visita A as tais red rooms Mas a maioria deles Fazem parte De um esquema De roubo de dados Caraca Caraca Bicho Águas profundas Homens de preto A teoria dos homens de preto Afirma Que pelo ano de 1917 Um boato começou a surgir Sobre um homem Que diz ter visto Uma nave espacial Sobrevoando sua cidade E que alguns dias Após isso Ele começou a ser perseguido Por homens de preto Que o perguntavam Sobre a tal nave Mais tarde foi confirmado Que essa teoria Fazia parte de um livro Com o nome de Eles sabiam muito Sobre discos voadores Porém quando isso Veio à tona Já tinha muitas outras Histórias sobre os tais homens Se tornando quase Uma lenda da internet Ou uma teoria da conspiração Eu acho que eu já ouvi Falar desses caras aí Mas foi pouco Sinistro, mano Meio do iceberg O som do ebloop Foi captado em 1997 Ele percorreu uma distância De 5 mil quilômetros Nunca foi captado Um som tão alto Capaz de percorrer tal distância Mas ele afirma Que o som saiu De uma criatura gigantesca Que teria uma boca enorme Capaz de fazer um som destes Estudos batem na tecla Que esse som Foi nada a mais Do que movimentos sísmicos Ou geleiras se quebrando Mas nada foi confirmado Até hoje Caraca Meio do iceberg Cicada Ah, isso daí eu ouvi lá do Cellbit A Cicada 3301 Se trata de um grupo Que criou uma série de desafios Com o objetivo De encontrar e recrutar As pessoas mais inteligentes O desafio foi solto No 4chan em 2012 E várias pessoas Começaram a participar Algumas pessoas Passaram nos testes E sumiram de seus perfis Teoristas dizem Que a Cicada Se tratava de um grupo hacker Querendo recrutar novos hackers Outros dizem Que se tratava de um grupo Relacionado a nova ordem mundial Pra quem quiser se aprofundar No assunto O Cellbit já fez Uma série de vídeos sobre O link vai estar na descrição Eu assisti hein gente Quem quiser ver aí É só procurar no canal Tá Alexandre na área Céu de cicada A fundação SCP É tido como algo fictício Pela internet Porém como já é de se esperar Existem teoristas Que tentam provar Que os SCPs são reais Com supostas fotos e arquivos Contando detalhadamente Seus estudos e testes Com as criaturas Pra quem não conhece SCP é uma organização Que localiza e captura Entidades, lugares e objetos Que desafiam as leis da natureza O link do site deles Vai estar aí na descrição Pra quem quiser dar uma olhada Acho que eu nem preciso falar Pra vocês que eu já conheço Essas paradas né Tem vários vídeos aí no canal Nós só exploramos 10% do oceano da terra Nós chegamos a ter explorado Mais a lua do que O nosso próprio oceano Essa teoria defende Que toda a normalidade Captada do fundo do mar E todo o som Possam ser de criaturas Gigantescas e monstruosas Como o Kraken E o Megalodon E até mesmo o próprio Bloop Ela também defende Que os exploradores Viram algo que acham melhor Não trazer a mídia Então noticiam Que por incapacidade humana E tecnológica Não podemos vasculhar Mais os mares E isso foi justamente O que eu falei Caraca mano Parece que eu já sabia Que isso ia estar no vídeo Mas mano É realmente surreal cara Porque Não dá pra você Ter noção Das coisas que tem No fundo do oceano Tá ligado Não sei que você seja Um agente ou um amigo Mas falando sério Mano é surreal cara Só de pensar Que você tá vivendo Num planeta Que tem tanta água Ao ponto de você Não conseguir saber Todas as criaturas Que existem lá E já ouvi casos De tipo cidades Né Debaixo dessas águas aí Que seria no caso Atlântida Por assim dizer Atlântida Não sei como é que fala Lá do Aquaman Que é tanto retratado na DC Já ouvi falar Dessas paradas também É outra coisa Que sei lá Meu irmão Não tem como dizer Que sim não Tá ligado Sinistro Tô desligando o fone Porque meu filho Tá muito bagunceiro Meu Deus do céu Graças a Deus Videogames Essa teoria Essa teoria começou a ganhar força Em 2013 Quando a Microsoft Lançou o Xbox One Todos vinham com o Kinect Na caixa Kinect é um acessório Para jogos de realidade aumentada Ele vem com uma câmera E um microfone E ele precisa estar ligado A videogame 100% do tempo E o videogame Precisa sempre estar ligado A internet pra funcionar Agora imagina você Com uma câmera e um microfone Na sua sala ligados A internet o tempo todo A Microsoft voltou atrás Da sua decisão Após isso virar polêmica Entre os gamers Muita coisa Vai ficar com medo Eu já fico com medo Quando eu falo alguma coisa E aparece um anúncio no telefone Não O dia não tem 24 horas A resposta correta É 23 horas e 56 minutos Esse intervalo tem nome Se chama dia sideral Como a Terra se move Em sua órbita Ao redor do Sol Ela tem que se mover Um grau a mais Para que ela retorne A mesma posição do céu 361 graus Então a resposta correta Não é 24 horas e sim 23 horas e 56 minutos Fazendo a minha pesquisa Eu encontrei alguns fóruns Pessoas que acham Que esse horário Pode ser menor ainda Ou até maior Mas a resposta científica É 23 horas e 56 minutos A teoria do tempo fantasma Afirma que 297 anos Da nossa história Foram inventados E que na verdade Estamos no ano de 1725 A teoria afirma Que a idade média Foi prolongada Mais exatamente Por 297 anos Adicionados no calendário Gregoriano Que é o que utilizamos hoje E que por consequência Vivemos com uma data Bem mais avançada Do que ela realmente é A teoria diz que Os três maiores poderes Da época Trocaram a data Pois um dos três Iria sumir E queria iniciar Seu reinado no ano 1000 E não em 996 Como era previsto Dando assim o início A confusão histórica Mudando registros E consequentemente E consequentemente Aterando mais datas Para os atuais historiadores Bom, sobre isso eu não sei o que falar A escuridão Tu não exi... Ih, rapaz A teoria afirma Eu vou falar um negócio Eu tirei a foto Na hora que eu fui ver a foto Só tava... Mano, eu tô... Uh... Eu tô falando aqui Eu tô arrepiado Só tava eu Na foto E o redor Tudo escuro Mano, parecia Que foi uma montagem Eu tô falando isso aqui Eu tô sendo sincero com vocês Gente, eu tô arrepiado Só te falar isso aqui Porque foi um negócio Esquisito demais O pessoal tá ficando falando Ih, aliás, Charlie Como assim, cara? Só existe você? Não sei o que tal Aí eu fiquei Caraca, mano Como assim? O Mickey zoei na hora Mas eu depois fiquei pensando Mano, como é que isso aconteceu, mano? Eu não sei explicar isso Tá ligado? Tipo, tava de noite Era pra ter pego todo mundo Porque o flash foi bom O suficiente pra conseguir pegar geral ali Como geralmente acontece Normal Eu sempre tirei foto assim Ainda mais na noite Mas nessa vez, mano Só apareceu eu E ficou tudo escuro ao redor Eu fiquei pensando Caraca, meu irmão Será que é só eu que existe nisso? Será que eu tô numa escuridão E é tudo coisa na minha cabeça Foi o dia mais WTF da minha vida Tá ligado? Mano Sinistro A teoria do entendimento final Acredita que quando os seres humanos Descobrirem o porquê desse universo Qual o sentido dele E porquê a gente tá aqui Ele vai se zerar automaticamente Se tornando algo maior E mais misterioso Pra uma nova especificação Precisar desvendar ele de novo Como a gente fez anteriormente Em cima dessa teoria Existe mais uma Dizendo que isso já aconteceu No mínimo umas duas vezes E que tá perto de acontecer de novo Essa teoria vem do segundo livro Do Guia do Mochileiro das Galáxias De Douglas Adams Não se sabe se foi o Douglas Adams Que criou ela Ou se ele só adicionou o livro O próprio escritor do livro Trata essa teoria como ficção Porém muita gente acabou Tratando ela como realidade Interessante Dizem que esse livro é muito bom Talvez eu comecei a ler ele Já parou pra pensar Se todas as teorias Que eu contei nesse vídeo Fossem reais O caos que isso não ia se tornar Se a Terra fosse plana A gente já teria explorado Mais do que 10% dos oceanos A gente já teria desmistificado O Triângulo das Bermudas também E também os OVNIs Seriam vistos de qualquer lugar da Terra Até porque o céu é o mesmo Pra todo mundo Logo todo mundo Seria atormentado Pelos homens de preto E contendo multiversos Com certeza a gente já teria encontrado Um que já descobriram Qual o real significado Da gente estar aqui Logo o nosso universo Deixar de existir Perfeito Esse iceberg não é meu E o link do dono do iceberg Vai estar aí na descrição Eu dei uma boa modificada Nesse iceberg E alterei algumas coisas Removi algumas também Mas de qualquer forma Os créditos vão pro criador Esse canal vai se focar Nesse tipo de vídeo Se tu quiser comentar alguma coisa Alguma sugestão de vídeo Tu pode comentar que eu vou ler Se tu gostou do canal Considera se inscrever Que tu vai estar me ajudando bastante Meu nome é Ipi E tchau Meu filho chorando pra caramba Mas tudo bem Bom gente é isso Esse daí foi o vídeo lá Do Eu Ipi Gostei pra caramba E mano É como eu falei pra vocês Eu não vou nem falar Muita coisa mais aqui no final Porque o que eu tinha pra falar Eu já falei no meio do vídeo Tá Mas é muita incógnita Que existe Nesse planetinha azul Tá ligado É muita coisa mano Eu espero que vocês comentem Aí também O que vocês acham A ideia de vocês O que vocês pensam Em relação a tudo Que foi falado Tá ligado Eu achei interessante Esse vídeo pra caramba Porque como eu falei pra vocês Tocou num assunto Que eu pesquisava muito Há muito tempo atrás Na minha juventude Falando assim Parece que eu sou muito velho Mas eu não sou tão velho assim não Tá gente É Eu tô falando quando eu era mais novinho Era uma coisa que eu pesquisava Pra caramba no YouTube Tá Quando eu aprendi no caso A mexer no YouTube Tá ligado E é isso cara O link do Eu Ipi Vai estar na descrição Ele falou que vai se focar Em fazer Icebergs Tá Caso vocês gostem do canal dele E queiram que eu continue Assistindo alguns vídeos do canal dele Deixem nos comentários Pra assistirmos outro vídeo De Iceberg Seja lá qual for Que a gente estará falando Eu curti pra caramba Esse aqui Me fez até me lembrar Da época que eu ficava Vendo essas paradas Hoje eu não vejo mais Essas aí Porque pra mim Isso tudo é inútil Tá ligado Mas ao mesmo tempo É interessante Tá ligado Quando alguém vem Tocando no assunto Vem dando algum ponto Sobre aquilo dali Mas não é uma coisa Que eu fico parando Pra Oh caraca Isso daqui é verdade Olha que dole é mentira Ai meu Deus Tipo Tá ligado Hoje eu deixo isso pra lá Simples assim Mas de qualquer forma Eu queria saber da opinião de vocês Deixem nos comentários Pra gente poder Falando aí Algumas coisas que der pra falar E é isso Gente eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido O meu react Muito obrigado Por terem ficado comigo até aí Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu